Bom, gente, quem tomou um susto também foi o eleitorado do Partido Democrata nos Estados Unidos. A grande notícia, a grande no sentido de que tem enorme repercussão no mundo inteiro, foi o debate, o primeiro, entre Trump e Biden. Primeiro, um debate que simboliza a decadência dos Estados Unidos, a decadência. De um lado, o Trump mentindo, cafajeste, foi até confrontado com a história do envolvimento dele com uma atriz pornô, pelo qual ele foi condenado porque corrompeu gente para tentar esconder o caso. Então, de um lado, o Trump mentiroso, aquele jeito que a gente conhece, e do outro lado, o Biden, que se perdeu inteiro. Para alguns, a pior performance de um candidato a presidente dos Estados Unidos em debates na era moderna, na era dos debates de televisão. E, ao fim do debate, a CNN fez essa pesquisa, e olha o que a pesquisa trouxe. Quem você acha que ganhou o debate? 67% Trump, 33% Biden. Então, uma proporção de dois terços para um terço. Normalmente, isso é muito equilibrado lá, porque é muito de torcida e tal. Mas mesmo os eleitores do Partido Democrata reconheceram que foi um desastre a participação de Joe Biden. Lembrando que a pesquisa está em perguntar, você troca o voto, então, por causa disso? A imensa maioria diz que não. Que, apesar de reconhecer que o Biden vai muito mal, ou foi muito mal nesse debate, as pessoas dizem que não trocariam o voto. Mas o que começa a acontecer dentro do Partido Democrata é um movimento para trocar o candidato. Aí sim, um movimento para trocar o candidato. Isso começou ontem à noite mesmo, abertamente, ser debatido entre eleitores e, principalmente, lideranças do Partido Democrata. Quem poderia ser no lugar do Biden? Há vários nomes aí circulando. Mas a gente traz aqui essa notícia, um grupo de deputados democratas vai conversar com membros da Casa Branca para convencer Joe Biden a desistir da disputa à reeleição. É um momento de muita fragilidade. Ele já está um pouquinho atrás nas pesquisas, mas estava muito equilibrado, pelo menos. Depende daqueles estados, os swing states, os estados-chave. Mas a performance fez com que as pessoas comecem a cogitar a troca de candidato. O Obama, o Barack Obama, fez uma postagem apoiando o Joe Biden. Vamos ver o que disse o Obama no Twitter, na conta dele do antigo Twitter. Ah, eu achei que essa, enfim, a nichinha separada aqui, o Obama falando sobre isso. Mas não temos, o Obama fez a postagem dizendo uma noite ruim num debate acontece, eu sei como é isso, né? Isso não impede... Aqui, está aqui. Noites de debate ruins acontecem, confiem em mim, eu sei. Esta eleição ainda é uma escolha entre alguém que lutou pelas pessoas durante toda a sua vida e alguém que só se preocupa consigo mesmo. Entre alguém que fala a verdade, que distingue o certo do errado e transmitirá diretamente ao povo americano e alguém que mente descaradamente para o seu próprio benefício. A noite passada não mudou isso e, portanto, há tanta coisa em jogo em novembro. Então, o Obama reconhecendo que foi uma noite muito ruim do Biden, mas não muda o fato de, segundo o Obama, o Biden ser aquele que fala a verdade e não a mentira. O próprio Joe Biden foi para um evento hoje e já reconheceu. Olha, falou até uma frase, eu achei forte, eu já não debato como antigamente, já não consigo debater como antigamente, mas eu sei o que eu digo e eu só falo a verdade, querendo dizer que, do outro lado, tem o Trump, que é alguém que fala a mentira. O próprio nome da esposa do Barack Obama tem sido lembrado como alguém que poderia entrar na disputa a Michelle no lugar do Joe Biden. Mas é, primeiro ele teria que desistir, né, Chico, Gabi, é algo inusitado, um presidente em exercício que tem a chance de ir para a reeleição e desistir porque se sente sem capacidade para fazer o debate. E há muitas cenas circulando, mostrando essa fragilidade. O próprio Trump fez circular um compacto de um minuto e meio das piores cenas do Biden e aí realmente é um soco e é muito difícil o Biden se levantar depois do que aconteceu ontem nesse debate. Curiosamente, o desmonte da candidatura Biden, que nós temos que ver se se confirma ou se ele vai conseguir se revigorar, dar a volta por cima, acontece no momento em que a economia nos Estados Unidos até se recupera. Então o Joe Biden, o atual presidente, o Joe Biden, tem uma economia que vem se recuperando. A questão é a figura mesmo do presidente, não é tanto a administração em si, mas a figura fragilizada. E aí tem todo um debate, ah, é etarismo, porque ele tem mais de 80 anos, não é etarismo, como é que fica isso? Nos Estados Unidos, olha, essa coisa, todo mundo tem que ser o winner, né, tem que ser o fortão e tal. Essa figura de alguém mais fragilizado, eu acho que não serve para presidir os Estados Unidos. É um país do super-herói, né? Super-herói. Do winner contra o loser, né? O vencedor contra o perdedor, né? E se você vai para o segundo debate, continua, que deve repetir a não-performance, o Biden. Vai para o terceiro debate a mesma coisa, é inevitável que seja trocado, não tem outro jeito. É, e se tiver que trocar, melhor fazer isso logo, porque a eleição é em novembro, não tem tanto tempo assim para fazer essa troca. É, e se tiver que trocar, melhor fazer isso logo, né?